Salve rapaziada, Sovika da Taverna do Sovika, machadado no like, pois a machadado no like é muito importante para o crescimento da taverna, ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, tudo isso aí que eu falei ajuda muito no engajamento do canal, então vamos lá dar essa força para nós, tá, aqui na Taverna do Sovika, canal de cultura pop, você encontra de tudo, Tokusatsu, anime, cinema, séries de stream, e ainda mais os eventos, é, tá vindo também o Superétil por aí, então fica esperto, já estou soltando o banner, já estou com informações aí de tudo que vai passar, logo logo mais informações, e rapaz, temos uma coisa muito importante para falar aqui nesse vídeo, aqui no Drops Mini, então faz o seguinte, depois a vinheta a gente vai falar sobre isso, é bem rapidinho, hein, fica aí, solta a vinheta! É isso aí rapaziada, meu negócio é muito louco, cara, muito louco mesmo, aí de repente eu estava deitado pronto para dormir e tal, já estava meio ruimzinho, ainda não estou muito legal, mas estou aqui, fio forte, lutando pela vida, é isso aí, e gente, aí de repente o Márcio Militão, tá um inscrito do canal, que inclusive já apareceu aqui no canal, em live, aí chega assim, Sovika, vem lá, boa, é, o que que é? Ah tá, ele chegou aqui e falou pra mim, Sovika, é, eu falei, eu recebi aqui uma notificação da Crunchyroll, eu falei, como assim cara? Aí ele falando, eu mandei uma mensagem pra eles lá, a respeito da duplagem de Cavaleiros, sim, aquela série 3D que está rolando na Crunchyroll, aí mandou aqui ó, Oi, tudo bem? A dublagem está confirmada na Crunchyroll, mas ainda não tem uma data de estreia definida, fica de olho nas nossas redes sociais, também no nosso site, isso aí foi a mensagem que ele escreveu, em vez de me mandar o print, eu, cara, por favor, me manda o print da história, aí ele me mandou, aí está aqui, e realmente, a moça mandou a informação, aí eu falei assim, pô, o Márcio não é duvidando de você não, mas da mesma forma eu vou entrar em contato com eles lá, e vou perguntar também, o que que acontece, quando que vai sair a dublagem dos Cavaleiros, se vai sair ou não, né? E lá fui eu perguntar, e aí o pessoal da Crunchyroll, português aqui, me mandou aqui ó, a resposta, a dublagem está confirmada, eu vou colocar aí na tela, vai, coloca na tela, vou te falar mano, a dublagem está confirmada sim, só que não me deram data, então fiquem tranquilos, caras, fiquem tranquilos que uma hora a rapaziada vai pintar a dublagem em Cavaleiros do Zodíaco, aquela que era da Netflix, agora está na Crunchyroll, a série está top, está top mesmo, está muita coisa legal acontecendo no anime, a única coisa que eu me queixo, da Toei, é que eles colocaram umas músicas muito fraquinhas para momentos de luta, ou de decisão, e as músicas não estão casando com os episódios, essa que é a verdade, entendeu? Está tendo, as lutas estão bacanas, os efeitos especiais estão bons, o CGI está muito legal, então a única coisa que eu me queixo aí é justamente o som, tá? A música, pô, Cavaleiros é que negócio, a própria música dava emoção no contexto, abertura, encerramento, enfim, mas o que eu falo é o BGM sim, que toca dentro do anime, beleza? Que dá uma ambientalização para o anime. Bom, é isso aí rapazes, espero que vocês tenham gostado, então só ficar de olho na Crunchyroll, e ficar de olho aqui na Taverna do Sovica, beleza? Assim que tiver novas informações, uma nova... Eita! Novidade diferente, e aí eu trago aqui para vocês dentro das nossas lives, do Drops, do Mini Drops, tudo, tudo que tiver da Taverna do Sovica, beleza? E é por isso que eu digo, selo, laica, prova, venha beber na Taverna de Tio Sovica, porque aqui a loucura acontece. Meteor de Sovica! E aí E aí E aí E aí